ZYA 256, TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Velório de criança morta com bala perdida no novo Aleixo é marcado por comoção e revolta. Notícia. Bancada Federal promete acionar Paulo Guedes para manter vantagens do polo de concentrados da Zona Franca. Importante que a SUFRAMA esteja participando desse processo também. Ninguém vai entender a ausência da SUFRAMA como tem acontecido. Polícia troca tiros e usa helicóptero para capturar quadrilha no bairro Presidente Vargas. Começa a temporada de liquidações nos shoppings de Manaus. E ao vivo, os nossos repórteres acompanham a festa que vai escolher a corte do carnaval manauense de 2020. Eu sou Alex Cossi e a edição do Jornal em Tempo desta sexta-feira já está no ar. Olá, muito boa noite para você. A gente abre a edição de hoje com uma história de dor e de luto. O menino de 10 anos morreu ontem, vítima de uma bala perdida durante um tiroteio na Zona Norte. No velório, familiares e amigos estavam revoltados. Para a família, só restou tristeza e revolta. A gente só caiu justiça, justiça. Renan Souza da Gama completaria 10 anos no final deste mês, mas foi vítima de uma bala perdida disparada em um tiroteio na rua Amazonas, bairro Novo Aleixo. O avô, emocionado, fala das lembranças que ficaram. De acordo com familiares, o pequeno Renan estava brincando de bicicleta aqui nesta rua na Zona Norte da capital amazonense. Quando começou o tiroteio, ele se assustou, deixou a bicicleta e saiu correndo. Quando chegou aqui, próximo à igreja, ele foi atingido com dois tiros. Ele estava brincando, como de costume, ele fazia todas as tardes e sem esperar acontecer essa tragédia. De acordo com a polícia, seis homens armados foram até a rua onde a criança brincava de bicicleta para matar um rival. Durante o tiroteio, além de Renan, outros dois homens foram baleados. Davi Barros da Silva, de 20 anos, e Denis da Silva Marinho, de 33. Eles permanecem internados em estado grave no hospital João Lúcio. A polícia civil investiga o caso para saber quem era o alvo dos criminosos. Isso leva tempo, a gente precisa ouvir diversas pessoas e as coisas irão acontecer dentro do tempo hábil. É mais um inocente que se vai nas mãos da criminalidade. Onde é que a gente vai parar com tanta violência? E ontem um homem foi morto na feira da Manaus Moderna, no centro da capital. O homem vítima do homicídio foi identificado como Davi William Oliveira de Souza, de 27 anos. Ele era natural do município de Maraã e trabalhava neste barco há algumas semanas. O crime aconteceu por volta de 7 horas da noite desta quinta-feira. A vítima estava com outros auxiliares da embarcação quando foi surpreendida pelos suspeitos. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O dono da embarcação passou mais detalhes sobre o caso quando recebeu a informação do homicídio. Após a ocorrência, duas viaturas dos policiais militares da 24ª SICOM foram acionadas para atender o caso. Mas o que a gente conseguiu levantar é que dois elementos vieram numa moto, um desceu, efetuou o disparo, cerca de 4 ou 5 disparos e fugiu. Após receber a informação do crime, a mulher de Davi esteve no local. Inconformada, caiu no chão. A delegacia especializada em homicídios e sequestros investiga a autoria do crime. E outras notícias policiais agora no Giro de Notícias. Um morador de rua foi assassinado com três tiros na manhã desta sexta-feira. O crime aconteceu no bairro São José, na Zona Leste. O corpo de Fábio William, de 42 anos, foi encontrado cedo por moradores que estavam indo ao trabalho. Um homem foi morto a tiros em frente à casa onde morava, no bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste. De acordo com a polícia, a vítima foi abordada por um homem que dirigia uma motocicleta e que efetuou disparos de arma de fogo. Daniel correu para dentro de casa, mas não resistiu aos ferimentos. Será levado para o Centro de Detenção Provisória Masculino Antônio Carlos da Chagas Albuquerque, de 38 anos. Ele foi preso ontem suspeito de diversos crimes de estelionato em Manaus. Antônio fingia ser policial civil e prometia para as vítimas emprego em troca de pagamento em dinheiro. E continua o impasse com relação à redução do IPI dos concentrados em todo o Brasil. Esse imposto é cobrado e foi fixado em 4% e retira a vantagem competitiva das fábricas que já atuam na Zona Franca de Manaus. A bancada federal do Amazonas busca dialogar com o Ministério da Economia. Deputados e senadores do Amazonas estiveram reunidos ontem à noite na casa do coordenador da bancada, o senador Omar Aziz. Os parlamentares querem se reunir com o ministro da Economia, Paulo Guedes, e apresentar a repercussão negativa que a medida pode causar aos estados da região norte. O decreto, mesmo que seja mudado agora, ele não tem efeitos imediatos. As empresas ainda vão sofrer prejuízos por pelo menos mais três meses, nesse período de 90 dias. Por isso que a gente corre quanto tempo para que esse prejuízo seja ao máximo diminuído. O impasse da permanência das fabricantes de refrigerantes e concentrados no Amazonas é antigo. Em 2018, o IPI chegou a 8% e resultou na saída da fábrica da Pepsi do Estado. Ano passado, a bancada do Amazonas conseguiu convencer o Ministério da Economia a subir o imposto nacional para 10%. Porém, um decreto definitivo começou a vigorar a partir do dia 1º de janeiro. O decreto foi assinado em maio de 2018 pelo então presidente da República, Michel Temer. O texto estabelece a redução do IPI de refrigerantes e concentrados a partir de janeiro de 2020. Agora, a bancada do Amazonas busca reverter o prejuízo, que traz, além da desvantagem competitiva, um ambiente de insegurança jurídica e econômica. O representante do governo do Estado e secretário da representação em São Paulo, Paulo Derney Avelino, afirma que a briga não é fácil e cobra mais firmeza da superintendência da Zona Franca. Importante que a SUFRAMA esteja participando desse processo também. Ninguém vai entender a ausência da SUFRAMA como tem acontecido, como aconteceu na lei de informática, como está acontecendo agora. Por meio de nota, o superintendente da SUFRAMA, Alfredo Menezes, disse que a questão do IPI dos concentrados ainda não está fechada. Mas não expôs datas de quando ocorrerá a reunião com o Ministério da Economia. O polo de concentrados da Zona Franca de Manaus gera 9 bilhões em receitas e mais de 7 mil empregos. O presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, retirou o Estado do Amazonas da lista de inadimplentes da União. A repórter Vanessa Ferreira, de Brasília, tem mais informações. O presidente da corte acolheu um pedido de uma ação cível que solicitava a exclusão do Estado do Amazonas, que estava na lista de inadimplentes por causa de supostas irregularidades em um convênio com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, para uma obra no município de Iranduba. Ainda foi declarada a inexistência de débitos relacionados a esse contrato. Toffoli considerou que manter o Estado no cadastro viola o processo legal e ainda poderia colocar o Estado em situação de perigo de dano. A medida vai garantir que o Amazonas não seja prejudicado na aplicação de políticas públicas que dependem de receitas. Vanessa Ferreira, de Brasília. Obrigado, Vanessa. E você vai vir a seguir. Tiroteio assusta moradores da comunidade da Matinha durante a ação policial na região. Cinco suspeitos foram presos. É daqui a pouco depois do intervalo. Agora são 18 horas e 25 minutos.